Olá turminha do Primeira na 2, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos passeando de ônibus, que legal! E olha só, a turminha também está aqui comigo, atrás aí, vamos lá? Ah gente, vamos olhar o que encontramos na rua? Olha a placa de paro, parou? Quando nós vimos essa placa, nós temos que parar. Ah, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, não vem ninguém, então vamos continuar. Olha, o semáforo. Ah, o semáforo está falando para o quê? Está verde? Ah, então eu posso passar, vamos lá. Ah, pessoal, agora eu vou chamar mais alguns amigos para vir pegar carona nesse ônibus. Espera aí, deixa eu parar. Isso, olha, quem são agora os nossos amigos que estão pegando aqui carona no ônibus? Vamos passear? Vamos lá. Olha, uma placa, ela indica que nós temos que ter atenção. Então, atenção no trânsito. Vamos continuar. Olha, pessoal, uma faixa de pedestre. Temos que esperar porque tem amiguinhos para atravessar. Hum... Ai, muito bem. Ai, um ponto de ônibus ali na frente. Vou esperar que tem mais coleguinhas para subir no ônibus. Olha, que legal, pessoal. Quem está entrando no nosso ônibus? Ei, turminha, vamos lá. Muito legal esse lugar. Olha, o quebra-mola. Vamos lá. Olha, tem muitas placas de trânsito. Muito bem. Ai, vocês querem parar aqui? Ah, vou parar para vocês descerem, então. Olha, está subindo mais amigos. Vem, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. Olha. Ai, olha, gente. O que mais tem aqui? Outra placa. Que placa que é essa? Significa o quê? Que estamos perto da escola. Ai, então vamos. Vamos continuar. Ai, pessoal. Olha, tchau, tchau, turminha. Vocês vão descer aqui na escola? Ai, vou pegar mais outra turminha. Vem. Ai, vamos, pessoal. Agora nós vamos assistir o vídeo da tia Fernanda que está muito legal sobre o trânsito. Vamos lá conferir? Oi, turminha. Nós estamos trabalhando sobre os meios de transporte. Então, vamos cantar uma musiquinha sobre o trânsito. Vamos lá. Tem que esperar, olhar o sinal, olhar para o lado e para o lado. Tem que esperar, deixar o sinal, para a frente ao céu. Tem que esperar, deixar o sinal, para a frente ao céu. Tem que esperar, deixar o sinal, para a frente ao céu. Tem que esperar, deixar o sinal, para a frente ao céu. Tem que esperar, deixar o sinal, para a frente ao céu. Tem que esperar, deixar o sinal, para a frente ao céu. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre o trânsito. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.